É o seguinte, presta atenção Hoje, olha só um sarcófago Onde as, os faraós Eram, na verdade, enterrados, né? Porque eles ficavam aqui dentro, com aquelas faixas todas Por que que tem isso aqui no programa? O que que tem a ver? Oh! É, oh! 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 Cleópatra! Ah, Cleópatra! Muito bem, presta atenção Hoje o programa, o que não falta é segredo Por exemplo, é o segredo que a mulher vai revelar pra cunhada A Cristiana vai revelar pra cunhada Mas antes, o Você na TV agora tá com o segredo na rua Pode estar a qualquer momento no seu bairro Olha só onde o Você na TV colocou a cabine dos segredos E veja o que aconteceu O segredo das pedras da rua Vamos ver, vamos ver Olha aí, olha aí Olha aí No viaduto do chá ali, é? Olha lá Vamos ver, vamos ver Não sente, São Paulo Oi, João Oi! Meu nome é Luana, sou mineira Mas eu tô de passagem em São Paulo O meu segredo vai pra minha mãe Mãe, sabe aquele dinheiro que sumiu aquele dia da sua carteira quando eu tinha 15 anos? Então, foi eu que peguei Te amo, mãe! Um beijo! Que beleza! Que beleza! Mais um Olá, João Kleber Fala, meu querido! Meu nome é Manuel Lima, eu moro em Guaianazes E o meu segredo é o seguinte Saí cedo de casa, falei pra minha mulher que vim procurar emprego Não achei emprego, nesse país não tem emprego, João Kleber Então eu tô dando um rolê aqui no centro da cidade Um beijo, amor! Te amo! Beleza! É uma mulher, hein? Oi, João, meu nome é Brenda Oi Eu moro aqui no centro de São Paulo E o meu segredo é Um dia eu saí com as amigas, fomei todas E acabei pegando meu carro, bati em um outro carro e fugi Que isso? Foi mal, não é mais? Deu pinote, é, menina? Ó Oi, João Fala, meu! Beleza, tudo bem? Beleza! Meu nome é Ricardo Fala, Ricardo Eu moro aqui em São Paulo Na Zona Leste Sim Tenho três mulheres E nenhuma sabe da outra Espero que elas não acessem o seu programa Falou Ai, o cara tem... Que isso, meu! Olha, qualquer momento essa cabine do segredo pode estar na sua rua, no seu bairro, ok? Bom, é o seguinte, vamos receber aqui a Cristiane Cristiane, entra aqui, entra aqui Entra aqui, Cristiane Boa tarde Tudo bem com você? Você fala perto do microfone Pra eu poder te ouvir E todo mundo te ouvir Senta aqui Cristiane, você tem uma cunhada? Sim Ela é casada com o teu irmão? Sim Há quanto tempo ela é casada com o seu irmão? Há dez anos Dez anos E você quer revelar um segredo pra ela? Sim, porque a gente se conhece há 15 anos, né? Só que depois que ela casou com o meu irmão, ela mudou comigo Certo Ela se transformou em outra pessoa Por quê? Ela se transformou em uma pessoa falsa, mentirosa A tua cunhada? A minha cunhada A mulher do seu irmão? Falsa, mentirosa Mas você conhecia ela antes? Conhecia A gente era amiga, a gente saía pra balada Ahn Ela várias vezes já quis pegar meus namorados, né? E aí pegou teu irmão? Pegou meu irmão Eu apresentei, né? Eu fui besta Apresentei meu irmão pra ela Ahn E o que que ela fez Me apunhalou, né? Mas é verdade que você vai revelar pra ela? É verdade Gente de Deus É uma coisa que ela vai ficar muito assustada Vocês não deem noção que essa mulher vai revelar pra cunhada Ela tá aí, a Glaucia Glaucia, entra aqui, entra aqui, entra aqui Ô Glaucia, boa tarde Boa tarde, João, tudo bem? Tudo bem? A tua cunhada aí Sabe, eu faço as palhaçadas que você faz Agora você me traz aqui Você acha isso certo? Não posso fazer nada, querida Você é invejosa Você acha isso certo? Olha seu cabelo, olha meu Você acha isso certo? Olha seu cabelo, olha meu Eu posso dizer o quê, filha? Você é carente? Vai arrumar um namorado? Invejosa Isso é carente a sua Invejosa Isso é carente a sua Você é carente Você é carente Vai arrumar um namorado pra você Você é invejosa Você pegou Minha mãe Você arruma um namorado Que acabou, filha Meu irmão fez um bolo Você não arruma um namorado Você é carente Não, eu sou carente, meu bem Quer ficar aí na minha casa? Eu tenho que namorar Se você não namora Problema é seu, recacada Eu não quero saber Problema é seu Problema é seu Eu sou invejosa Eu sou invejosa Eu vivo a minha vida Quem vai na minha casa É você É você que vai na minha casa Eu vou mesmo, não tô nem aí Seu irmão é casada comigo Não com você Eu vou mesmo Ele é casado comigo Não é com você Eu vou, não é com você Ele é casado comigo Problema seu, e aí? Vai arrumar um namorado Que tem carência Isso é carência Não quero nem saber Peraí, peraí Peraí, peraí Você é casada com irmã Sou Antes vocês eram amigas Antes de você ser cunhada dela É isso A gente é Mas só que ela quer atenção Ela tem que entender Que eu sou mulher do irmão dela Claro, claro, claro Você casou com o irmão dela Não casou com ela? Com certeza Agora é verdade que você quer Só que ela foi Ciany Fala Ciany Fala Ciany É verdade que você quis pegar os namorados dela Antes que ela... Que eu? Ela não pega ninguém Como que eu vou querer pegar os namorados? Ela não pega ninguém? Ela não pega ninguém Eu pego cingata Eu sei que não pega Eu não acredito Ai, dá pra ficar com o meu irmão Ainda tive que fazer esquema Porque meu irmão nem queria O quê? Para de mentir Porque nem ela não queria Para de mentir Para de mentir Quem pediu pra ficar comigo Foi o seu irmão Foi o seu irmão Mentira É mentira É mentira Tanto que eu falei pro meu irmão Eu vou te apresentar uma amiga minha Porque ela tá muito carente Que ela não consegue arrumar ninguém Ai, sou eu que tô carente Se eu que não saio da minha casa Eu saio sim Eu saio sim Eu tenho que fingir Que eu não tô em casa Eu saio sim Eu saio sim Eu saio sim Eu tenho que fingir Que eu não tô em casa Para de ser calcada Você é uma falsiane Calcada Calcada É o seguinte Você quer revelar esse segredo mesmo? Vou revelar Agora é o seguinte Ó Antes de você revelar o segredo Pra tua cunhada Você vai ouvir um segredo dela Glaciana e imagina Eu vou fazer o seguinte Tem uma mãe e uma filha aqui Eu vou fazer uma coisa inédita Nesse programa Abigail, entra aqui Abigail Abigail, boa tarde Boa tarde, João Muito prazer te conhecer Senta aqui Abigail Senta aqui Abigail, aqui são duas cunhadas Duas cunhadas E você tem um Infelizmente eu sou cunhada Peraí, peraí Ó, calma Você tem um segredo Pra revelar pra tua filha Infelizmente eu sou cunhada Fala no microfone Tem Pra tua filha Pra minha filha E é verdade É verdade É verdade É verdade Laila, entra aqui Entra aqui, Laila Entra aqui Entra aqui Boa tarde Fala no microfone Gente, pelo amor de Deus Vocês tem que falar no microfone Entra aqui O que que tá acontecendo? Você vai me trazer aqui Pra falar alguma coisa Eu pensava que nós duas Tinha intimidade Que você falava tudo pra mim Eu sempre contei tudo pra você Tudo, tudo Mãe, eu juro Tudo Tudo que eu tenho pra falar Nunca esconde nada Nem tudo Agora amiga, tudo Nem tudo Tudo sim, como não Tudo Nem tudo a gente pode Tá falando uma pausa Sempre você contou Já as coisas do seu passado Não, não chegou a hora certa De namorado Como não? Não, a hora certa Mas sempre você falava Que eu sou sua companheira Não, não Não tem que falar Ah, precisava aqui Precisava aqui A hora certa é agora Mas nós moramos juntas Por que que você não me falou em casa? A hora certa Por que que você não me falou em casa? Nós moramos juntas Não, não Não era a hora certa Não era Não era Não, a hora é agora Não é Não é Não é Não é Não é Por que que você não falou em casa? Tinha que ser aqui Oh, Laila Não, não Não, não Não tá certo isso Não tá certo Eu realmente concordo com você Mas mora juntas Não precisa disso Não tem necessidade Você é casada, Laila? Eu tô noiva Tá noiva Vem cá Você tem mais irmãos? Tenho, mais quatro Mais quatro irmãos? É Você é casada? Eu sou separada Separada Tá vivendo com alguém ou solteiro? Não, solteiro Solteiro, muito bem Bom, é o seguinte O segredo que a sua mãe vai revelar pra você Tem a ver com esse sarcofe Tá vendo aqui? Sabe o que é isso? Sim Então Aqui normalmente Normalmente Ficam As Os faróis Que eram enterrados As múmias Que depois tiram E tal No Egito Dizem que até hoje Existe lá De vez em quando Surgem lá Umas múmias Múmias lá Apesar que Múmias eu conheço várias Não precisa ir no Egito Pra conhecer Não Eu conheço falhas Não precisa nem ir no Egito Né Se você der umas voltinhas Você acaba encontrando Parece que tá de propósito isso também Entendeu? Parece que tá de propósito Porque você sabe muito bem Que a nossa relação já não tá boa Já não tá boa Ainda você pega e vem aqui Pra ficar falando Eu já não posso fazer nada, João Não posso fazer nada Eu tô noiva Ela não quer que eu me case Ela quer que eu fico com ela Pro resto da vida Entendeu? Em vez de ela arrumar um namorado pra ela Eu prefiro ficar no meu pé Atenção Por favor Tira aqui Ó É o seguinte Sempre Aqui é o sacola Pô Aqui Quando você enterra Uma pessoa fica aqui dentro Correto? Então Tira aqui Vem caçando Tira aí Tira aí Aqui E aqui O que que tem? Vem comigo aqui Vem como tem aqui E Abre aqui Vem aqui comigo Ó Ó Ó Vocês vão ver Uma múmia A múmia tem a ver com o segredo Tem a ver ou não tem a ver? Minha querida Tem a ver Tem Quando eu tirar Nem você Nem o telespectador Nem o auditório Quando eu desenrolar A faixa Da múmia O que é que está Debaixo dessa múmia? Porque é o seguinte Teve Às vezes quando você tira Quando eles descobrem lá no Egito Alguma múmia Né? Que vai lá Né? Aí Eles ficam tirando Aquelas faixas Todas aquelas coisas todas Aí você fica vendo Algumas coisas que aconteceu com a múmia Não é isso? Com os anos Com os séculos Que passaram Não é isso? Pois muito bem Só que aqui Tem a ver Com ela Agora fala pra mim O que você tem A ver com a filha dela Qual é o segredo Que tá debaixo disso aqui? Eu só te ajudo Mãe se não fosse eu Na sua vida João Se não fosse eu Na vida dela Não sei o que seria dela Meus outros quatro irmãos Abandonou Tudo Ela depende de mim Pra tudo Pra ir num banco Tudo Fazer tudo pra ela Ela não sabe fazer nada Sozinha Não importa E se não fosse eu? E se não fosse eu? Quem quer fazer pra você? Eu banco você Natal Natal Ano novo Só eu Natal Ano novo É eu que fico com ela Meus irmãos não tá nem aí É mesmo? Vai pra city Vai pra praia Só eu Fica só eu e ela Eu dou de tudo pra ela Você deu tudo pra ela? Monta a cena em casa Não importa Não importa É uma troca de favores Não importa Não é troca de favores Tem que dar mesmo Eu tô solteira Tô morando com você Tem que me dar mesmo Não, não Obrigada não Não, é só amor Obrigada não Eu sou a filha solteira Pera aí Mãe não é obrigada da não Mas eu sou a filha Que sou solteira ainda Ela pode ajudar Obrigada não é Eu sou a filha solteira Que tô com ela ainda Mas você é maior de idade Você tá cheio de saúde Já que ela quer tanto mandar A minha vida Eu não quero mandar na minha vida Pera aí Pera aí Eu lá e lá Eu não tenho nada a ver com a sua vida Mas pera aí Ela não é obrigada Ela ajuda porque ela gosta de você É tua mãe Agora obrigado Maninha de filho dizer que mãe é obrigado Pai é obrigado Nada Tá, mas se ela não é obrigada Obrigado quando é menor de idade Eu tô tudo Quando é menor é obrigado Quando é maior de idade não Então por que ela não deixa eu seguir minha vida Ela não deixa eu seguir minha vida Ela não quer que eu casa A implicância Todo namorado que eu arrume aquela implicância Não deixa eu contar nada pra ela Nada Tudo que ela quer eu dou Sem poder Eu vou dizer uma coisa a vocês Mas eu te ajudo também bastante Você não tem o que reclamar Você não tem o que reclamar Não tem Eu não conheço vocês Mas eu vou dizer uma coisa agora Independente da pauta Independente do segredo Independente do que for Eu acho o seguinte Mãe tem que ser bem tratada Desculpa aí Desculpa aí Mãe tem que ser bem tratada Mas é o que ela é Ela é muito bem tratada Muito bem tratada Mãe tem que ser bem tratada Eu tô com ela todo momento Todo momento Agora isso aí é outro problema Agora é o seguinte Eu não sei Ainda tem o segredo das cunhadas Qual é o segredo dessa múmia Qual é o segredo dessa múmia Eu sou uma pessoa Você não tem o que falar de mim O que que tá debaixo dessa múmia Eu não vou fazer nem o que Sai fazer um inferno na nossa vida Presta atenção A múmia vai ficar aqui Mas antes Vamos revelar o segredo Aqui ninguém vai adivinhar Aqui da múmia não vai adivinhar Pode ficar até amanhã Até depois da manhã Não vai adivinhar Agora das cunhadas Eu tô preocupado com o que ela vai revelar pra você Ela é falsa João Ela é falsa Falsa é você Ela poderia ter falado pra mim Muito bem o que tá acontecendo Ela é falsa Ela é Ela é falsa Eu vou dar cem reais Cem reais Você é falsa Olha Falsiane né Falsiane você Falsiane você Ô Cristiane É o seguinte Auditório Vou dar cem reais O segredo tem a ver com essas três palavras Eu dou cem reais pra que adivinhe cada palavra Ok É fácil hein Esse segredo é difícil Não é fácil também não Mas as palavras são fáceis Não tinha necessidade disso Tinha sim A primeira letra é o Não tinha mesmo Não é o O é o Porque o o teria o acerto J terceira T A quinta E a última letra S Qual é a palavra Você sabe Só uma Se eu não souber eu vou abrir Você sabe mesmo Pra que que você fez isso Ela sabe Será que ela sabe Cem reais Qual é a palavra Eu precisava essa gente Precisava Antes de tudo Objetivo Objetivo Antes de tudo Objetivos Só ela que vai valer Era Era Objetivos Era 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 Você disse muito bem Era Objetivos Objetivos Errou Pega o dinheiro lá de volta Pega o dinheiro de volta Obe O segredo tem a ver com objetos Eu não preciso disso Eu não preciso A próxima palavra Olha O meu namorado Era o meu namorado Era você Era você que queria O meu namorado Era você que queria o meu namorado Olha O que que era Eu apresentei Eu apresentei Eu não sei o meu namorado Eu não sei o meu namorado Olha aqui Ô Cláucia Você é a maior interessada Presta atenção no segredo O segredo tem a ver com F A primeira letra A terceira R De rato E a última O Qual é a palavra Falando cem reais aqui Qual é a palavra Alguém sabe Não Vamos então revelar U T I V Furtivo Furtivo Terceira palavra Letra A primeira é B A terceira é C A Sexta palavra Letra R Qual é a palavra Falando cem reais Depois disso Ela vai revelar o segredo Qual é a palavra Ninguém sabe Sabe Aqui cem reais Atenção Esse segredo É muito sério Meu Esse segredo É sério pra caramba Bom Você quer arriscar Mas não é o segredo É a palavra Besouro Besouro Vamos lá ver Esse é besouro Besouro Podia ser Podia ser Besouro Vamos ver Bi Já não é Z Bizarro 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 Daqui A palavra tem a ver Com objetos E Furtivo Bizarro Qual é o segredo Valendo 300 reais Essas três palavras Tem a ver com o segredo Meu Eu só te peço Eu só te peço Uma coisa Você mantém a calma Eu sou calma Ah eu tô vendo Eu sou barraqueira Viu João Eu sou barraqueira Quem disse que eu sou barraqueira Eu sou barraqueira Eu sou barraqueira Eu sou barraqueira Eu tenho como que você é tapada Você é barraqueira Você que é tapada Você é tapada Você é tapada Por isso você tá sozinha Vai morrer tia Sou mesmo Vai morrer tia Vai morrer tia Você não é Atenção Tá pronta pra revelar o segredo Tô Objetos furtivos Eu sou barraqueira Eu não quero fazer barraqueira Eu não quero fazer barraqueira Que você brigou com meu irmão Que o meu irmão Falou um monte de coisa Lembro muito bem Lembro Que foi nessa briga Isso Que você saiu de casa Foi até morar Na casa da sua mãe Foi eu que peguei tudo E pra que você fez isso? Porque eu peguei pra te mostrar Que eu não sou essa tapada Que você falou Mas pra que você pegou? Porque eu quis Porque eu queria ver vocês brigando Eu não gosto de você E eu queria vocês separados E eu peguei pra ele te acusar Ah eu sei Que você queria que eu estivesse com você Você acha legal isso? Você acha legal isso? Não acho legal Mas é pra... Então é bom E você gostaria que fosse com você? Não Então por que você fez com ela? Porque eu quis Ela é louca Eu tô falando que essa mulher é louca Eu sou mesmo Você é louca Sou mesmo Você é louca Sou mesmo Você é louca Sou mesmo Ela pode estar tomando uma atitude Passionada por causa do irmão Porque sabe por que? Não João Ela é doida Porque ela é barraqueira Aí eu chego na casa dela Ela não quer deixar nem eu entrar na casa dela Você vai lá fazer o que? Meu irmão De segunda a sexta Vai procurar É normal isso Vai trabalhar Vai procurar o serviço E vai trabalhar Aí Deus me livre de guarda Aí um dia acaba acontecendo uma tragédia Aí vocês entendem por que? Não pode meu Não pode fazer isso E pra que que você pegou as minhas coisas? Porque eu quis Se você me odeia tanto Pra que que você pegou? Quer sentir meu cheiro? Quer sentir meu cheiro? Vem cá Vem cá Pera aí Calma Pelo amor de Deus Recalcada Recalcada Pegando as minhas coisas Pra sentir meu cheiro Recalcada Esquece Esquece Ai ela é louca Não foi uma coisa legal Não foi Não foi mesmo Não foi Ela é louca essa menina Vai ali Quando chegar em casa Vai lá Quando chegar em casa A gente convence Vai lá Vai lá Vai lá Ficou brava comigo também Eu te contava Ainda soubeu pra mim Agora é a hora do segredo da múmia Vamos tirar? Vamos tirar então Atenção Me ajuda aqui Marília Atenção Pera Pera aí Mas e se for no pé? Mas no pé não é não Já vou adiantar Vai Já vou ganhar tempo No pé não é Pode ser daqui pra cima O que será que tem? Quem sabe? Eu já dou 100 Pra quem adivinhar 100 Ô Ô Ô Ô Laila Você vai ficar em choque Quando a sua mãe disser E quando eu te mostrar Mais surpresa que essa Que é? É Já de eu estar aqui agora É Mais que essa Meu Deus Vamos agora? Vamos agora Vamos tirar Vamos tirar Devagar 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 Tem que ser devagar Porque a múmia é que ele faz Não, machuca Machuca a pessoa Machuca a pessoa Atenção Machuca mesmo De falando sério Atenção Vamos lá Aqui Tira aqui Tira aqui Tira aqui Machuca Pera aí Devagar Tem que fazer que nem Eu sou Não mesmo Tem que ser devagar Não Não precisa falar Tá machucando Fala com a cabeça Sim ou não 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 tá machucando ainda Porque o negócio da pessoa é sério Ai Só de imaginar Já tô sentindo a dor Põe na pessoa Não tá mesmo Caramba Tá até arrepio Gente Se não tiver coragem Não olha Laila Laila Ah Cuidado Doeu agora? Doeu? Não Ainda não né Graças Deus queira que não doa Não vou fazer o possível Pra não doer Tira 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 Devagar Marília Devagar Marília Devagar Ai Marília Devagar 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 Ai 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 Não tá doendo Então pera Pera Agora Agora Calma Calma Doeu? Doeu? Agora doeu Agora eu tô falando Ô Marília Então vamos puxar devagarzinho Diga ai meu filho Se doer avise Ó o cara não tá doendo Não tá doendo Não tá doendo Não tá doendo Aí Lógico que dói Ó Eu só tô fazendo devagar Porque eu sei o que é Agora não né Ai Meu Deus Ai 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 Tô com medo Ai Devagar Marília Devagar Vai te machucar Gente Meu Deus Tá doendo não né meu filho Então bora Agora doeu Lógico Você puxa Machuca Ainda por cima O que tem O que tem de baixo né Uma vez você sabe Você disse que sabe Olha lá Cuidado com o horário Olha o que você vai dizer Será que ele tá todo Queimado assim? Não Não é Não é Não é queimado Não é queimado Não Não é Te garanto que não é Que também seria terrível Atenção Atenção Agora Devagar Olha o braço Marília Isso Obrigado 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 Assim agora É agora hein Devagarzinho o braço dele Devagarzinho 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 Porque se fosse mais pra baixo Eu não falaria devagar Vamos Vamos Até eu tô aqui sem gás Vamos lá Mas antes Um casal casado Sete anos Não tem filhos Não tem filhos O Robson Traiu A esposa Com duas amigas dela O cara casado Traiu a esposa Com duas amigas dela Estão separadas Há seis meses Acompanhe a reportagem Emocionante Com a Kelly Acompanhe O Tudo por Amor De hoje Vai trazer mais uma História de traição Hoje nós vamos conhecer A história do Robson E da Weiriane Eles ficaram casados Por sete anos João Estão separados Há seis meses Tudo bem Robson Eu gostaria de saber Como que era Sua relação com ela Antes de acontecer Essa traição Bom, nosso relacionamento Era maravilhoso Tipo, antes de eu conhecê-la Eu saía Bebia com meus colegas Aí assim que eu conheci ela Eu parei com tudo Tem uma neirada Ela me colocou na linha Tipo, praticamente colocou na linha Não saía mais Só saía com ela Aí, nosso relacionamento Foi tipo Ficou melhor Depois que Passaram os tempos A gente começou a se relacionar Mais, mais, mais Mais Aí depois de um tempo Ficou tipo uma rotina Eu queria sair Ela não deixava Aí a gente só podia sair junto Com ela é muito ciumenta Muito ciumenta mesmo Robson, como que aconteceu Essas traições? Porque no seu caso Não foi uma traição só Foram duas Me explica como que aconteceu Bom, nós estávamos fazendo O preparativo Da universidade da minha tia As duas amigas Da minha mulher Estavam no local Aí nós começamos A fazer o preparativo No caso, minha esposa Não tinha chegado ainda Aí as duas me chamaram Para dentro do quarto Aí eu fiquei com uma Assim que eu ia ficar com a outra Minha esposa chegou Do emprego Aí eu marquei com uma Uma delas Para ficar com ela Em cima Lá na minha casa Aí a festa começou a rolar Aí eu conversei com a minha esposa Como que ela descobriu Essas traições? Ela descobriu Através da minha irmã Que minha irmã Tinha uma intimidade Grande A gente sempre conversava Sobre tudo Aí eu acabei contando A minha irmã O que aconteceu na festa Aí não sei o que aconteceu Ela chegou na minha esposa E contou O que aconteceu na festa Aí passou uma semana Minha esposa Minha esposa chegou E me conversou Robson Aconteceu Que você ficou com duas amigas Na festa que você foi Que nós estávamos A sua irmã chegou em mim E contou Eu só quero saber a verdade É verdade ou não? Se você conversar comigo A gente se entender Se você conversar comigo Fala a verdade A gente pode Sentar, conversar Ajeitar Esquece que passou Aí eu falei Contei a verdade Para o que aconteceu Conversar Só fiquei Com as duas amigas Aquele dia na festa Eu estou muito arrependido Não deveria ter feito Com você Aí no caso Ela começou a chorar muito E eu naquela hora Caiu o meu mundo Assim O mundo vem Chorei Aí você viu Que você tinha feito Coisa errada Sim Porque o que ela fez Por mim Dos sete anos Que a gente viveu Acho que nenhuma mulher Vai fazer Para mim até hoje Você está realmente Arrependido Robson Dessas atitudes Que você tomou? Muito Porque O momento que Eu e ela Começamos a namorar Eu falei Ela Essa é a mulher Da minha vida Ela é a mãe Dos meus filhos Ela que Difícil, né? João E o Robson Nessas tentativas De tentar reconquistar A esposa Ele acabou fazendo Até uma tatuagem É isso mesmo, Robson Você pode mostrar Para a gente? Olha só Olha, João Essa daqui É a tatuagem Que ele fez Você conseguiu mostrar Para ela Essa tatuagem? Consegui E a reação dela Qual foi? Ela fez pouco caso Tipo, olhou Nem ligou Que coisa, hein, meu? Caramba Ela deve estar muito Maguada com você O que não é Para menos É uma história Muito difícil A gente tem que entender O lado dela também Mas nós vamos tentar Entrar em contato E fazer o possível Para te ajudar Te desejo boa sorte É com você, João Muito bem, Kevin Eu falei que era emocionante Que era polêmico E é sete anos casado Ele está aí, o Robson, tá? Robson, por favor Pode entrar Boa tarde Boa tarde, João Ô, meu irmão Cadê a tatuagem aí? Está aí? Aí, é mesmo Senta aí, meu Ela nem viu a tatuagem Nem quis ver Não Vem cá Agora também Vocês saem com duas amigas dela? Infelizmente Mas ao mesmo tempo? Não Mesmo dia Sim, mesmo dia Caramba, meu Vamos ver se ela está aqui Vamos ver Não sei se ela está aqui Ela tanto pode estar aqui, Robson Como pode não estar Se tiver, não garante Que volta para você Como pode voltar Posso abrir a porta? Com certeza Eu estou aqui com o Robson Posso abrir a porta, Robson? Por favor Eu não sei se a tua esposa está aqui Vamos lá Sete, seis meses Estão separadas Sim, seis meses Produção, pode abrir a porta Vamos ver se ela está aqui Vamos ver Boa tarde, João Boa tarde Muito prazer Bonita ela, né? Olha Muito prazer te conhecer Por mim, eu nem imaginava Que você estivesse aqui Bom Robson, tenta convencer tua mulher A voltar para você, parceiro Adianta chorar agora Bom Aqui foi o único jeito de eu conversar com você Já que eu te procurava Você me dava ligança para mim O que nós passamos não foi fácil Você me tirou do mundão Me colocou na linha É E se fosse eu? Nós ia conversar Com certeza É assim É assim A gente ia conversar Sim Você foi Você foi o meu primeiro homem Você foi o amor da minha vida Foi a pessoa que eu escolhi para casar Você não prestava Você não valia nada Ninguém te queria Eu te quis Eu olhei para você Eu falei assim Eu vou mudar esse menino Dá mais uma chance para o nosso amor? Eu vou ser bem sincera Bem sincera Eu não vim aqui por consideração nenhuma a você Nenhuma Você não me ama mais? Amo Por que você não dá mais chance para o nosso amor? Por que você não deu uma chance para o nosso amor? Por que você não pensou no nosso amor? O cara está mal, hein Ele está muito arrependido Mas aí Minha mãe já dizia Que quando a cabeça não pensa O corpo padece, né E aí? Qual é a tua decisão? De momento eu não vou perdoar De momento não? Não vou perdoar Eu posso pensar mais para frente Mas de momento eu não vou perdoar Nesse momento não Você acha muito recente ainda na tua cabeça? Acho que eu estou muito machucada Sério mesmo? Sim Está machucada? Muito Mas ele ama você O cara não ia vir na televisão Dar aquela para bater e chorar não, meu Mas ele deveria ter pensado antes Não, isso sim Nós não estamos nem questionando o que aconteceu Se a gente for questionar o que aconteceu Então, meu Deus do céu Apesar que ninguém está aqui para julgar Questionar sim Julgar não Não vou forçar Senão o pessoal vai dizer Ah, esse é um cara ficar forçando o casal a votar Não tem que dar palpite Eu concordo Vai com Deus Robson, vem cá Você está no lucro, parceiro Porque você fez Você está no lucro Eu acho que ela ama você Ela está emaguada Está injuriada Está lá Meia Ainda com aquele Com aquela mágoa Né? E ela tem temperamento forte Você deve saber Então Mas se você tiver Ela quer testar você Na minha opinião Se você for com habilidade Ela volta para você Obrigado Vamos torcer Obrigado Vai com Deus, tá? Saúde aí Agora Quem tem coragem De vir aqui comigo Quem é você? Quem é você? Quero ver se ela tem mesmo Quero ver se tem mesmo Vem cá Desse lá Vem cá Me ajuda aí Marília 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 Mas não é Cearence Cearence não tem esse problema Cearence Está acostumada com tudo Vamos lá Atenção Segredo Que a mãe vai revelar para a filha Tem a ver Você tem que tirar devagar Aqui, tá? Pelo amor de Deus, mulher Vai devagar Tira O que é que tem debaixo Essa múmia Que tem a ver com o segredo Da filha Quer dizer, na verdade A mãe vai revelar para a filha Uma coisa que tem no corpo Da múmia Daqui para cima O que será? Vocês viram o que Aconteceu Essa semana passada Vocês viram, né? Vocês viram Devagar, mulher Está machucando? Não? Está enganchado? Isso Tira por aqui Devagar É agora, hein? Atenção Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu É aí, é aí Vai ser aí Ah Aqui Para, não para, para Você percebeu já, né? Espera aí Calma Está pronta para revelar? Estou pronta Tem certeza? Certeza Absoluta Sou uma filha boa Para ela Ela está fazendo isso comigo Eu não vou perdoar Isso que ela está fazendo para mim Não vou Para mim está sendo demais Pode revelar o segredo E nós tiramos Pode revelar Bom, estou aqui Agora chegou a hora Estou aqui com a Abigail Estou com a Laila A filha dela A filha está indignada Com a mãe e tal Não sei o que Mas tem que respeitar a sua mãe Tem que respeitar Não, mas eu respeito ela Tem que depender Só para recapitular Dentro do Sarkov Que dentro A múmia Né? As múmias Lá no Egito Séculos e séculos Então A mãe tem um segredo Para revelar para a filha Que tem a ver com a múmia Aí está aqui a múmia Quer dizer Múmia não, né? Mas Uma analogia Agora Uma múmia Uma múmia mesmo? Você acha certo Isso que você está fazendo Isso comigo? Depois de tudo Que eu fui para você Você acha certo? Laila Chegou o momento É certo É certo Depois da filha Que eu fui para você Para tudo tem seu tempo Escuta só Porque Eu estava explicando Que as múmias Quando ficam No Sarkov Séculos e séculos Coisas vão acontecendo Né? Vai mudando E aqui É o segredo Mudou Nessa múmia Mudou Óbvio É uma analogia Aqui não é uma múmia É uma pessoa É um ser humano Que está aqui também Mas um ser humano Que não é uma múmia Não foi Um Sarkov Há séculos e séculos atrás Correto? Muito bem Vamos lá Vem cá Agora pode vir Você está pronto para revelar? É agora Você vai falar para mim? Ó É o seguinte É o seguinte Sabe o que acontece? Por que eu mereço? A minha opinião A minha opinião Sou contra mostrar Agora o segredo da sua mãe É tão chocante como isso Ok? Porque primeiro vai tirar isso aqui Vai machucar Eu Pois eu conto para vocês É uma marca Que tem aqui Tem uma marca aqui Tem uma marca aqui Que já vem Segundo Segundo Parte do segredo Já vem De séculos Obviamente não é essa pessoa aqui Não é essa pessoa aqui Não é de séculos Mas já vem De antepassados É uma marca Não é uma mancha Falaram mancha aí, né? É uma marca E uma marca muito estranha E ela vai revelar o segredo sobre isso Um desejo que ela tem A mãe Para a filha Preste atenção Laila Pode revelar o segredo Bom, nem sei como começar Mas é Um grande amor do passado Um grande amor da minha vida Entendeu? Fala pertinho do microfone Que é seu pai Inclusive eu até comprei um sarcófago Para ele Mas vem cá Me diga uma coisa O seu marido Ele é falecido? É, falecido Ah, ok O que ele tem a ver com isso? Descendente de faraó Ele é descendente? Descendente de faraó E é o meu desejo Ser enterrada junto com ele Aliás, eu exijo isso Você tá brincando com a minha cara Você tá ficando louca, né? Peraí, você quer ficar num sarcófago junto com ele Já comprei um sarcófago Não, agora tá explicado Já comprei um sarcófago Você comprou mesmo? Você comprou mesmo? Tá explicado, João Agora o motivo Por que ela sempre queria Que eu ficasse do lado dela Que eu não caso Que eu não saia de casa É pra isso, então Você tá ficando louca Eu vou mandar internar você Você tá louca Você quer ser O dia que você morrer Que ela seja responsável De colocar você num sarcófago Junto com o seu marido Isso É um desejo meu Que eu exijo que ela faça Mas você quer ser igualzinha Mas o seu marido não foi Enfaxar, aquelas coisas Não fizeram aquele sistema todo Que se faziam nas... Na época do faraó Mas ele é dissidente do faraó É, dissidente do faraó Ela tá louca, João Ela tá louca Agora, você sabe o que tem ali? Você vai pedir isso pra mim Peraí, você sabe o que tem ali? Não sei Então esse é o seu desejo Você tá ficando louca Você acha que eu vou fazer isso? Você acha que eu vou fazer isso? Tem que fazer Mas eu não vou fazer É obrigação Eu acho malucura Você tá louca Uma pessoa ser Tem todo um suco Achar que ainda possa Virar uma múmia Eu vou mandar João, eu vou mandar internar ela Isso não é normal Ele não tem nada a ver com isso Não é normal Não é normal Normal não é Normal não é Não existe Não existe, João Não existe Não é Não existe Não é Existe 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 Não é normal Pra tudo tem seu tempo Não é normal O tempo foi agora Mas eu não vou fazer Vem aqui Vem aqui Pra tudo tem seu tempo Devagar, devagar, devagar Devagar Ó Leva lá Agora chegou o tempo Eu não vou fazer isso Vai devagar Eu não vou fazer isso Gente, a marca que tem Machuca, meu Não, você vai pro teu lugar Machuca, meu Eu não vou fazer isso De jeito nenhum Você tá louca Você tá louca Você não tá batendo bem das ideias Não tá Uma pessoa em sua consciência Que faz isso não, João Pega seu banquinho E saia de fininho É você que ficou com medo Não faz isso Você tá ficando louca Você acha mesmo Que eu vou fazer isso Quem tá comigo não é você Tem que ser você Vem cá Tem que ser você Vem aqui Sua mãe de louca Pelo amor de Deus Não, faça isso Pra mim é o que ela é Não, não é não É sua mãe Vai por ali Abre a porta, por favor É seu desejo mesmo? Meu desejo Tá ok Acredito em você Vamos lá Eu acho uma coisa Louca ela não é Pelo amor de Deus É estranho É muito É muito, né Fora do normal Uma cara da cabeça Sua CD Mas eu Ó Essa parte eu tô fora Tchau Brasil Fica com Deus